E aí pessoal, beleza? Bom, aqui quem fala é o Pedro Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, hoje eu acabei de acordar, eu ia tomar café E como sempre, cara, todo youtuber, todo cara que produz conteúdo pro YouTube A primeira coisa que ele faz na hora que ele acorda é entrar no canal Pelo menos eu souzinho, dá dois anos atrás E cara, aconteceu uma coisa assim muito estranha comigo Quando eu tava assim com 33.980 inscritos Aí hoje eu vim, já acordei aqui e falei Caramba, vamos lá ver, né? Vamos ver se bateu os 34k Cara, aconteceu uma coisa estranha, velho Eu perdi 500 fucking inscritos, cara Eu tô com o celular aqui numa posição um pouco diferente Então pode ficar meio olhando pra um lado, olhando pro outro, tá? Espero que vocês não percebam muito isso Mas cara, eu perdi 500 inscritos Aí eu pensei assim, pô, ah não Deve ter algum bug no celular, né? Deixa eu ver assim, aqui pelo PC vai tá a mesma coisa O que é bagunça, eu não arrumei nada pra gravar isso aqui hoje Eu só coloquei o meio rapidinho aqui o negócio de iluminação Pra ficar menos escuro da luz aqui E aí eu fui e entrei no canal O Sunplay perdeu 22 mil inscritos, cara É quase o tanto de inscritos que eu tenho, velho Deixa eu entrar aqui no YouTube Que eu quero ver se tá assim pelo PC também Porque, porra, que loucura, cara Mano, o que o YouTube tá pensando? Dar inscrito pra gente é difícil, né? Agora, porra, velho Tirar uma caralhada de inscritos dessa Olha aqui, mano Eu perdi 500 inscritos, cara Pode parecer bestinha assim Ué, quanto mais a pessoa tem de inscritos, ele vai perder Deixa eu dar uma olhada aqui no canal do BRQS Edu também Nossa, velho O Edu perdeu mais de 100 mil inscritos, cara Bom, galera, eu tô aqui pelo PC Ó, eu vou tá tampando o rostinho deles Porque pode acontecer de eu levar alguns devidos flags, tá? Mas se vocês quiserem aí Estar pesquisando também Vocês vão perceber isso Olha aqui Dando busca aqui no canal do BRQS Edu Tá mostrando aqui que ele tem 4.273.600 inscritos Mas que na hora que eu entro no canal Aparece 4.194.000 E, cara, é uma quantidade enorme, velho De inscritos Eu vou ver aqui no Gameplay J também Ó, digitando aqui Dropplays Vocês podem ver aqui já 33.976 inscritos Na hora que entra no canal, ó Peraí 33.000 Ah, eu acho que foi um bug Não Ah lá Entrando no canal, dá 36.990 E aqui tá 33.500 Pelo visto, o Gameplay J Não aconteceu isso com ele Vamos olhar de novo o do canal Sunplay Porque eu vi no PC Tava com 850 aqui E na hora que entrava Tava mostrando 228.000 Ah lá 828.000 Pelo visto, não foram todos os youtubers Com esse tipo de coisa Mas, cara, isso é uma coisa completamente absurda Se chegar a noite E o canal do Sun não voltar com, sei lá 853 Que é contando com os inscritos que ele vai ganhar Isso é uma coisa que vai afetar muita gente Muita gente pra caramba mesmo, cara Isso tem que ser corrigido Porque ali Eu perdendo 500 inscritos Pra mim é muita coisa, velho Demora o quê? 15 dias de vídeo contínuo Pra eu ganhar isso Agora imagina o Sunplay aí Perdeu 22.000 inscritos Ou o Edu O Edu perdeu quase 100.000 inscritos, cara Pera aí que Quem Que esse vídeo, sei lá Vai parar no Treta News Ou algum canal Maior Que chega em algum Responsável do YouTube E pelo menos tenta Corrigir esse negócio Porque, cara É uma parada complicada, velho Tomara que isso aí para Não sei se eu tô sendo a primeira pessoa Que tá fazendo esse vídeo Mas Espero que De alguma maneira Consiga arrumar Né Bom, pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Valeu, galera Até o próximo vídeo